Está bem, é o terceiro jeito que estamos a fazer e não fomos nenhuma vez a lavar. Quando estivermos para a cor. Olha, 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 não marca nenhum gol. Não, olha. Vamos DHL. Vamos virar vem. Muito bravo, muito bravo. Muito brássoga a crear verde. Beleza! Toque de treinamento! Agora você luta com um enem real! We are on the way... Hostiles dropping into the area! What is your fault? We are good! We won't get one! We usually win 1. We won't get one! We will lose 3! Olha, eu prometi que era para ganhar a Control-C. Mas queres ir já para despedir o solteiro ou queres jogar mais um bocadinho? Não, vamos comer, era para mim. Tem, tem agora. Eu já vou para lá. Eu também, caí e jogava com um bate-paz. Já estão indo agora. Como é que diz o outro? Eu já vou ir para lá. Eu vou fazer um praxe no meio agora. Ele está lá um aqui, um jogador para o menos. Ai ai ai. Já tu, já tu. Eu quero isso cara. Primeira vez eu me acompanho, o sniper, todo o sniper no. Oba. Finaliza? Já foi. Olha, nós vamos jogar o meu carro, rapaz. Vamos sério, só tem caçadeira mas vamos. Oh, é caçula. Opa, é caçula. O que é que o torce a fumarada toda para o chute para o que estás atuar? Surreu cara, calma. Não, não é, que não atrastei. Está ali, já está na onda Um dos seus alunos está em Nova Zelândia A sorte é que estou com essa caçadeira, não é? Tem mais alguém? Onde é que estás? Tem mais, tem mais, tem mais Está bem, está aqui, está aqui Está soltado, está soltado, está soltado Onde é que dá a subir? Sim, sim, está em baixo, está em baixo Está aqui um morto, será ele? Não, 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 era outro, era outro Está em baixo, está em baixo Onde é que está? Onde é que está? É, mas não precisa gastar Sim, sim, mas eu pensei que ele já tinha sido em baixo Onde é que está? Tenho que trocar a minha Snipe Só tinha Snipe Opa, é o meu jogador, não corre, o meu que não é justo Como é que os almen? Você deve sair É, eu tenho fugido Opa, está aqui, está aqui Opa, estou aqui, está aqui Opa, eu andei em cima? O que é que foi? Opa, está no barco agora Parece que me dá a volta O que é que estão saindo? Opa, Pataia é o que eu não me estava Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Consegue a dar? Consegue a dar? Não, deixa a dar Está ali Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais! Tem mais! Tem mais! Foda-se! 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 Está aqui! Está aqui! Foda-se! O parque não parece... É uma ali em cima? Estou em cima! Estou em cima! Saltaram! Fio! 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 Quem precisa de atletas? Ninguém! Está aqui! Estou a subir do barco! Estou a passar para nós! Estou a entrar! Estão em baixo! Está aqui! Estou na loja! Ah! Que novo! Onde estava? Estava na loja! Ei, meu! O que é que está aqui? Está aqui! Está aqui! Está aqui! Estou em trás! Estou em cima! Estou em cima, cara! C&$! Foda-se! 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 Acho que ainda está aqui! Foda-se! Eles estão no caminho! Ninguém comprou o Lodalto! Não, caiu e está lá o deles! Por isso que eles estão aqui sempre ao invés! Eu não consegui! Põe o dinheiro! Eu nunca consegui apanhar o Lodalto! Está aqui atrás do muro! Eu sei, eu sei! Não tenho armas! Você percebe que estavas comigo! Tenho aqui comigo, no azul! Vou dar a ti! Estou aqui! Mas o cara já fugiu? Eu pensei que André Soares estava comigo! Olhou comigo! Está lá o cara! Está aí o cara! Está lá o pé! Está ali! Está ali! Está ali! Está ali! Ele veio aqui! É o nosso relógio! Se ele subir as escadas eu posso matar! Ele está lá! Ele está lá atrás da área! Se ele subir escadas está ali atrás da área! Está aqui! Está ali! A equipe de inimigo está procurando a você, não se torna um praia. O que é isso? Peguei-me o helicóptero, peguei-me o helicóptero. Venha aí, venha aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá em cima deixar mais minas. Vamos deixar mais minas nas escadas. Já está, mas aqui não precisa ser. Já está? Vamos meter aqui nesta escadrinha que é para subir. O que eu tinha comprado era o município. Tem dinheiro aqui com força. E eles não pararam, não? Eu vou comprar municípios. E vou deixar aqui o dinheiro na loja, se alguém quiser alguma coisa. Eu também, eu também, deixo aqui para o envio assim. Que puta, tínhamos dinheiro, nem era bom. Estou a ver, opa. Foda-se, onde é que está o cais? Estou a subir lá debaixo do barco. Do cartão? Foda-se, olha para isto. Estou a subir lá debaixo. Abre a borra a pele. A base esquerda da control. Foda-se, que sorte é minha, meu. Já se foi a minha arma. Estou lá, né? Que cabrão, meu. Continua no ataque. Viva-se. E viva-se, Viva-se. É meu que vai ter uma descanso. É meu que vai estar o cais regalista. Tá no tempo, ele é meu que vai ter. É minha arma. É meu que vai chegar. blastando morrer. Foda-se. Não está em novo ou não? Não está em novo. 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 Não morreu. Olha em novo. Está aqui a minha massa também. Estão aqui a subir. Estão aqui a subir. Estou comigo mesmo. Está aqui. Tem escudo, tem escudo. Está vivendo, está vivendo. Está vivendo. Onde está o Gui? Vem outro, vem outro. Vem outro, vem outro. Ah, eu estou. Está aqui, vem aqui. Está aqui em baixo, em baixo. Está aqui no fundo. Estou acontecendo. Eu não estou de novo. Está aqui em baixo. Está aí está na cabeça. Está na cabeça. Estou de novo. Estou de novo. Estou. Estou. Estou de novo. Onde está André? Onde está André? Estão ali? Estava lá para cá. O meu jogador baixa atrás do muro. Que merda isto. Está aqui na caixa de dinheiro. Opa não dá. Não consigo jogar. Estou ao lugar. Tem sniper. Mas baixa sempre cabrão. A gente está a sniper. Está aqui na caixa. Está aqui na caixa. Está aqui na caixa. Tem muita coisa. É de pesada. É de pesada. É de pesada. Zero zero. Tá na caixa. Zero zero. 38, tinha um aqui, tinha um aqui, sei lá, 38 20, 20, 20 Quanto é o Gui? O Gui? Está aí Gui Está aqui dentro um Já, 25 metros, está a subir Está aí Está lá Boa 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 O que é isso? Está ruim Já estou a ficar sem baú, irmão Foda-se E a gente tem coletes, e cara, é isso? Eu tenho aqui dois, anda cá, pega lá Não tem a bala já é E como é que eu posso trocar isso, o botão? Trocar por qual? Qual é os botões que tu tens? Eu tenho a tática É o normal Eu tenho a tática Tu vira ali, tu vira ali, tu vira ali Eu vi, eu vi Eu já não dá para dispararmos ao teu lado Em cima, em cima, em cima, em cima Pô, se eu não acertei um tiro no gajo Eu tenho a tática, a gente tem a tática Vamos acertei um tiro no gajo Colocar na naquedas E em para a quedas Ih, nossa Nossa, não acertei tudo Eu não tenho a minha tática Você perder os traguerem inimigos Eu comecei um tiro em cima Eu me chamo deatanha Eu fico alimentado, mas não morreu Tropa ele no esticulo Eu pego, pego, pego Está bom Vamos lá, vamos lá! Ah, solta André! Fui comprar o que? A Mini 6? Não. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que eu sei? Vamos lá, vamos lá! Estou sem... E três metros! Estou aqui! Estou aqui! Eu nunca passo em missões! Já, pois! Está aqui na missão! Está ali! Aproveita as malas do gás! 32! 32! Não está aqui na missão! 3! Estou aqui! Estou ali a outra! Estou ali a outra! Estamos no lado. Estou aqui! 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 Está aqui! Estou muito bom, acabei de dar-me um, mas morri para o outro. Está aqui em cima já, está aqui em cima. Está ali. Está a descer. Está na queda. Está na prisão. Fora-se. 3x1, cara. Está por cima de vocês, cuidado. Ok, se eu 3x1 ou o quê? Para já é, é só o seu farol hoje. Mas é dos caras mesmo. Mas vai estar lá em cima. E ela está ali, está ali. Está aí em cima. Fácil. 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 E era o último, cara. E é visto que era o último? É visto que é o último, mas vamos ganhar. Foi a descer. Vamos jogar bem agora.